Bora com música! O Vivaço no Revista da Cidade tem um prazer enorme apresentar pra você Ferrugem! Canta pra gente! Vou num beijo de pipoca Vendo até a sessão da tarde Eu tenho sonhos e em todos os meus planos tem você e eu Algo mudou em mim Depois daquele beijo que me deu Me sinto adolescente Quando você chega mais perto de mim Nunca me sentia assim E vou até o fim Põe a sua mão na minha Acho que essa vez é pra valer Já pensou num dia de chovia Nós dois dormindo te conchinha Só voltar você me responder Põe a sua mão na minha Acho que essa vez é pra valer Já pensou num dia de chovia Nós dois dormindo te conchinha Só falta você me responder Um dia antes do meu aniversário No caso, no palco já era meu aniversário Ah, que presentão! Gostoso! A gente fez essa festa maravilhosa Recebendo vários amigos entre eles Tiaguinho, Marcos Ibellucci, Pericles, Ludmilla, Nego do Boré Por aí foi Quer dizer, não tem jeito melhor De comemorar um aniversário do que Pra um cantor e compositor como você Do que no palco Compartilhando isso com o público, né? Que maravilha! Mas já tá disponível no YouTube, então? É, as músicas do nosso ensaio O período de ensaio que a gente teve A gente foi gravando esse ensaio no estúdio E a gente disponibilizou esses áudios Pra galera poder já ir aprendendo as músicas pro dia da gravação Ah, que legal! Só que eu aproveitei e já deixei lá pra galera ir curtindo o DVD Por que não, né? Antes de não ter sido lançado Que delícia! Não custa nada, né? E falando em parcerias, você tá ali, né? Com bastante gente Bastante! Que hoje tá super em alta também Bastante, bastante! Quem que apareceu o primeiro cantor ou compositor na sua vida? Foi, na verdade, percussionista É mesmo? Eu morria de vergonha de cantar Não era pra mim estar ali na frente do palco Comandando banda Mas daí a gente foi pegando maturidade no palco E todo mundo sempre pedia pra eu cantar Diziam que eu sabia cantar Eu acreditei e fui levando isso à frente E foi sempre no samba, né? Sempre no samba O samba tá na sua veia mesmo, né? Eu curto todos os estilos musicais Ouço muito rap Quando eu tô em casa Eu gosto muito das letras Mas o samba é o que move mesmo E quem são as suas referências de samba? Minha maior referência é o fundo de quintal, sem dúvida, né? E o meu ídolo é o Péricles, né? Pra mim o maior cantor de samba de todos os tempos é o Péricles Já realizou o sonho de cantar com ele? Cantamos juntos no DVD Ai, que demais! Eu compus uma música chamada Davi Que conta um pouco da minha história Fiz em parceria com dois amigos Que é o Dinei e o Cleitinho Persona E na música diz a minha trajetória Desde o início até estar cantando no palco Com o meu ídolo, que é o Péricles Você também fez parceria com Ludmilla, né? Ludmilla, já cantei com Alcione Essa mesma música, que é a Paciência Cantei primeiro com Alcione Depois sentiu o desejo de cantar com a Ludmilla Ela topou, a gente cantou no DVD também Tá super lindo Ah, demais! Muito bom! Papo ótimo, mas eu quero mais músicas Eu vou dar um recadinho e você canta pra gente já? Fechado, já já Dois minutinhos, tá bom? Até já! Mais música no Revista? Bora cantar pra gente, Ferrugem! Se bora! Saí pra curtir um som Por isso é que eu tô aqui E papai do céu é bom E cuida de mim Saí pra curtir um som Não deu pra curtir só um E junto com os meus irmãos Já tô a Bangu É nessa viagem que eu fico à vontade Com a minha bagagem Eu vou Tô junto com o tempo Eu sou positivo Não vai ter perigo Eu vou Na minha, na linha Tirando uma onda Sabendo chegar Eu vou Que vou Eu vou Eu vou Quer saber onde o sol vai se pôr? Quer saber onde mora o amor? Fecha comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra E a nossa oração é o som do tambor Fecha comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra E a nossa oração é o som do tambor Eu tô aqui agradecendo aos céus Por algum movimento universal ter feito você perder a vergonha de cantar Você falou que você tinha vergonha com um bozeirão desse Você não pode esconder isso da gente, não? A essa hora da manhã acho que a gente já pode falar O que me fez perder a vergonha de cantar foram as meninas Verdade Porque eu não conseguia arrumar uma namorada Eu descobri que cantando eu conseguia pelo menos prender a atenção delas, né? Nada como um poeta que ainda por cima interpreta Hoje em dia eu já não faço mais isso Hoje em dia só eu canto por amor mesmo Mas no início foi esse interesse de moleque Muito bom E você arrebenta Gente, ao vivo é muito melhor Que delícia Falando em ao vivo, tá valendo o pedido? Vale o que você quiser É? Pirata e tesouro? Pode ser Música nova do DVD A partir do dia 8 de dezembro Todas as rádios do Brasil Muito bom Esse é pra todos os casais Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Hipocrisia é pintar amor só de fachada Quando chega em casa cada um vai pro seu lado Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme junto, separado Tem casal que expõe tanta foto na rede, não é de verdade Tem casal que se ama demais e preserva sua intimidade Eu ainda acredito na bota de prata, na bota de ouro Tem amor que é pirata, tem amor que é tesouro Quando a gente se ilude e a cabeça vira É mentira, é mentira E quando a gente se completa é só felicidade É verdade Por aí vai Muito bom, gente Adorei, adorei mesmo Vamos conferir show? Então bora todo mundo lá pra Via Marques aqui em São Paulo No dia 9 de novembro No dia 10 em Alphaville Também vai continuar por aqui em São Paulo E no dia 11 de novembro Parque do Povo e também Music Hall Dois dias no mesmo, né? Dois lugares no mesmo dia E tem outras agendas, claro, pra você conferir no site Que é o cantorferrugem.com.br Cantorferrugem.com.br Pode e deve seguir nas redes sociais também Porque lá também tem outras divulgações Agenda de shows e tudo mais No Insta, arroba Ferrugem No Face, Oficial Ferrugem Youtube e Twitter Ferrugem Oficial Obrigada mais uma vez Obrigada, Ian Carlos Também pela presença aqui Foi muito, muito legal Adorei E muito mais sucesso pra você Na vida e na carreira Obrigado Olha, que delícia, viu gente? Muito bom Que vozeirão maravilhoso Obrigada 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 Obrigada